E aí galera, eu tô Julinada, tudo certo com vocês? Quem tá falando aqui é o Bruno. Hoje eu vou compartilhar um assunto um pouquinho diferente, na verdade é uma receita com vocês de café. Pra quem não me acompanha há algum tempo já sabe que eu tô empreendendo na área, provavelmente daqui uma semana, duas, vai ter novidade no canal, vou apresentar pra vocês o meu produto, o meu café. Que é uma infusão de café 100% aráquica com canela. Mas hoje aqui, esse vídeo não é sobre o meu produto que tá mexendo no mercado, mas sim sobre uma receita anabólica. Então se você é chegado em manter a sua musculatura, o seu tecido muscular, ou até ajudar a desenvolvê-lo, essa é uma receita de café muito interessante. Há muito tempo, mas há muito tempo não, há uns dois anos e meio eu trago o café pra minha vida e começo a utilizar ele não como uma bebida, mas como uma refeição. Então vocês vão ver aqui que é basicamente uma refeição da tarde, esse é um café pra ser consumido na hora do almoço ou à tarde, dependendo aí da sua rotina. Eu tomo à tarde porque eu fui malhar hoje à tarde. Então isso aqui é um pós-treino pra mim, eu tenho mais algumas coisinhas pra fazer aqui na internet, no YouTube. Então eu utilizo o café, que é uma vida quente, pra me dar ali aquela refeição da parte da tarde, sempre que eu preciso ingerir algo sólido. Isso daqui tudo vai ser líquido, certo? E vai ter proteína, proteína eu vou utilizar do colágeno, vai ter ervas que vão auxiliar. Não tem cafeína aqui nesse café, esse café que eu vou utilizar, não consigo mostrar na tela pra vocês, é o café 3 Corações, se você não paga o descafeinado. Por quê? Agora são 3, 4 horas da tarde já passadas. Mas você pode utilizar a cafeína no período da manhã, eu recomendo você utilizar café cafeinado até meio dia, depois disso pode dificultar o seu sono, certo? Mas o que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar colágeno pra minha proteína, eu vou utilizar maca, maca é pra me ajudar no sono, e tem diversas outras atividades que a maca pode estar sempre utilizada pro seu organismo, mas de qualquer maneira, esse café descafeinado, por lei, ele pode ter ali 1% de cafeína. Então a maca, ela me tira a possibilidade de ter dificuldade de dormir, caso eu me gire esse 1%, por alguma aventura eu tenha que utilizar, meu organismo utiliza cafeína, me deixa ali ansioso, com dificuldade pra dormir. Então eu utilizo a maca, dentre diversos antioxidantes, ela me ajuda também no sono, na qualidade do sono, não é só capotar. Tem gente que fala, ah, tomei café e capotei depois, tá, mas qual foi a qualidade do seu sono? Até aqui, fazendo um adendo, utilizem o aplicativo Sleep Cycles, a versão não paga, te dá ali algumas informações pra vocês que utilizam a versão paga, ali sim vocês vão poder rastrear a qualidade do seu sono, com um pouquinho mais de biohack envolvido, certo? Lembrando, então vamos recapitular, colágeno, aqui tem maca, aqui tem cacau alcalinizado, o cacau, na verdade, na verdade não, na minha opinião, é um dos mais poderosos antioxidantes que nós temos. Se você não tem a facilidade e o dinheiro pra importar, é quase uma importação de cacau da Bahia, aquelas barras de cacau realmente, ou se você não tem saco e infraestrutura pra tirar a poupa do cacau, a poupa secar, que é muito difícil, eu tentei fazer isso e olha, não é fácil, certo? Mas pode ser tema pra um próximo vídeo, vocês deixem um comentário aí. Mas aqui tem cacau, tem a maca, que é pra facilitar meu sono, já que já é tarde, já é tarde, não é que eu não confirmo três corações aqui, mas pode ser que tenha uma porcentagem de cafeína ali. E pra proteína eu tô usando colágeno, ou seja, meu corpo ele suga colágeno com muito mais facilidade que a proteína, de repente, whey, certo? E aqui do meu lado direito, do meu lado estranho, direito amarelinho, aqui não sei se vocês conseguem ver, é uma guia que eu fiz aqui em casa, certo? Posso escrever um botão de panela. Eu trouxe a minha prensa francesa, mas não necessariamente vou utilizar, eu estou falando que vocês podem utilizar essa prensa francesa, embora eu sempre recomendo utilizar café na prensa francesa, se você moe o café, porque aí você moe um pouquinho mais grosso, quase que no meu lado, a prensa francesa vai te dar um sabor mais intenso e mais qualificado para a própria moagem da prensa, desse próprio filtro aqui da prensa francesa. Então o que eu utilizei hoje? Eu vou utilizar o filtro normal, certo? Pra que vocês possam se relacionar de maneira mais completa, porque a maioria das pessoas utilizam o filtro aqui normal. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Vamos lá, os últimos dois ingredientes são opcionais. Como eu tenho jardim em casa e tenho as minhas ervas, todas orgânicas, eu tenho aqui alecrim, certo? E também três pétalas aí de hortelã pro meu café. Alecrim aqui, eu diria que tem um, dois, três, quatro, cinco pétalas de alecrim. O que eu gosto do alecrim? O alecrim é muito oleoso, se vocês amassarem a folha do alecrim, vocês vão ver que a mão fica gordenta. E óleo junto com cafeína, nesse caso aqui não tem cafeína. A cafeína, o que ela faz? Ela transporta as nossas gorduras com mais facilidade no corpo. Então, por isso que eu estou lançando o café com canela, porque canela é termogênico, certo? Também é antifúrgico natural. Junto com a cafeína, vai ajudar as pessoas não somente a aumentar o seu foco, a disponibilidade, mas também está ajudando a queimar gordura, certo? Porque cafeína com termogênico ali funciona como uma bomba contra as gorduras. Se você tem dificuldade com esse tipo de situação, ou se você quer um pré-treino estimulante, natural, cafeína e a canela funcionam muito bem. Lembrando que o café que eu vou produzir e também este café que eu estou mostrando para você, custa por volta de R$7,00, R$250,00, 100% arábica. Então, o grão arábica já tem 50% de cafeína em relação ao robusto, o ronelon, aquele café que normalmente tem no mercado, os mais baratos, tá? Legal, já falei todos os ingredientes, agora a gente vai montar o nosso café. Então, estou pegando aqui, infelizmente não tem estrutura aqui, galera, estou sozinho, mas eu vou colocar para o café da tarde duas colheres de, não de sopa, mas de sobremesa, tá? Pode ser duas colheres normais ou um pouquinho mais altas, certo? Duas colheres aqui, não é bastante, vai dar em volta de 300 a 400 ml, depende se você gosta de chá fé ou não, isso é bem pouco mesmo. Café não é um alimento igual farinha, não é um alimento igual arroz, igual carboidrato, por exemplo, como o café é para ser usado com parcimônia, porque ele é um super alimento e eu sou totalmente a favor. Então, somente duas e agora, isso aqui é opcional, eu vou picar, sempre que você utilizar hortelã, manjericão, o açafrão já vem em pó, nessa receita aqui eu não ponho, mas o alecrim piquem, por quê? O importante das ervas que eu estou colocando não é o gosto, muito pelo contrário, o importante é o óleo dela, o óleo do orégano, o óleo do alecrim, certo? Se você tem nozes, se você tentar moer a nozes, de uma maneira que ela solte os óleos macadâmia, por exemplo, nozes, moscada, quebre, a gente quebrá-la para colocar aqui, tá? Por que eu estou colocando as ervas aqui? Porque se eu colocar onde eu vou fazer o blend, eu vou tomar café com pedaços, e eu não sou muito chegado, eu gosto de ser cremoso, mas não com pedaços, por isso que eu uso cacau alcalinizado, e não aquele nibs, aqueles pedacinhos de cacau, tá? Beleza, aqui está, vocês não vão conseguir ver, mas está as ervas junto com o meu café bacaninha. Aí agora, antes que eu derrume tudo aqui, porque eu consegui um espaço mágico, tenho aqui o meu mixer, vou deixar meu mixer aqui rapidão. Agora a gente vai colocar aqui dentro, onde a gente vai bater, a gente começa, vamos começar com o colágeno. O colágeno também, nosso corpo produz muito, esse colágeno aqui, ele é alcalinizado, ou, perdão, hidrolisado, então ele é facilmente absorvido para o nosso corpo, mas a melhor maneira de você conseguir um colágeno de qualidade é fazendo suco de ossos, tá? Esse aqui é uma forma prática, cara, mas prática, de a gente estar adicionando. Então não precisa de muito, eu vou colocar essa colher aqui, um pouquinho mais que uma colher de sobremesa, você pode colocar ela ali bem rasinha, vou colocá-la rasa, e vou deixar aqui um colágeno para a gente estar feito, fecha. Tudo utilizando garrafa de óleo de coco. Para essa receita eu não utilizo óleo de coco por mero capricho, porque o óleo de coco é mais energético que a manteiga ghee. Então como está tarde, eu pretendo baixar o nível de gordura e aumentar o nível de proteína, tá? Então por isso que vocês estão vendo, eu utilizo a ghee e bem pouquinho da ghee mesmo, só para dar cremosidade e para auxiliar na absorção da maca e do colágeno. Então a gordura ajuda você a absorver os outros nutrientes, porque ela simplesmente faz o seu metabolismo ter um pouco mais de paciência, para estar colocando os nutrientes, as enzimas nos nutrientes corretamente. Não é igual aquele carboidrato super refinado, que você ingeriu já, pau, seu nível de insulina vai lá para cima, e você nem vê, nem conseguiu absorver, já está tudo na corrente sanguínea. Dessa maneira não, jogando gorduras boas você consegue lentamente aproveitar tanto a energia como a proteína. Aqui maca, maca menos ainda, está metade dessa colher aqui, então aqui está metadinha, certo? Menos, um pouco maca não precisa. Eu vou deixar na descrição desse vídeo todas as informações de cada item, não vou dar uma de médica aqui, mas eu vou deixar um artigo aí sobre os poderes da maca, do alecrim, os benefícios, não poderes, né? Do colágeno, do colágeno, do cacau alcalinizado, porém não estou usando cacau puro, eu gosto de cacau puro também, não tem problema nenhum, só que no café o cacau puro ele coagula, é difícil você, por exemplo, um dos meus produtos que eu estou testando no laboratório é café infusado com cacau, não somente com canela, mas também com cacau. E o problema que eu encontrei, tanto com o café como com o gengibre, é que quando você vai coar, ele fica difícil, o cacau ele fica parecendo uma massinha, então o cacau puro, então fica complicado de coar às vezes, e quando a gente vai, mesmo no mixer aqui, fica uns pedacinhos. Então o alcalinizado, não, o alcalinizado ele é mais solúvel, digamos assim, e a gente consegue ter aquele sabor de chocolate amargo, e ter aquela coloração mais escura, Então o cacau, você pode colocar ali, não, vamos dizer, uma colher de sobremesa, certo? Eu estou pondo aqui, rasinha, uma colher de sobremesa por aí, você pode colocar aqui também, certo? Legal! E a guia, agora é o momento da guia, a guia eu já misto, uso muito pouco, muito pouco mesmo, misto só mesmo. Agora a guia é a última dos ingredientes, então veja, sujei toda ela aqui, metadinha de uma colher de sobremesa, joguem ela lá, certo? Bacana! Estão todos os ingredientes agora postos, sujei pra caramba tudo aqui, agora provavelmente deve aparecer a colher, em algum momento desse vídeo, ou não, certo? E eu tenho aqui também, nos bastidores, eu acho que vocês não estão conseguindo enxergar, que é a minha garrafa térmica elétrica, que está com água quente, certo? O que eu vou falar pra vocês, evitem no máximo o plástico, eu utilizo um de inox, no momento está sujo, confesso, esqueci, não lavei pra hoje, então eu estou utilizando aqui o coador normal, com plástico, mas o quanto mais vocês evitarem plástico, melhor. Então aqui é de inox, essa minha presa francesa, e essa água aqui também, que foi feita, água mineral, em inox. e agora eu vou coar o café, certo? Sem muito segredo, pra coar, eu tenho que polir isso, há muito tempo fiz um curso online, sobre como ser barista de café, mas na época eu lembro que eles pediam pra você fazer um movimento circular, o nosso objetivo aqui, na verdade, na minha opinião, é evitar que fique muita borra, nas laterais, tá? Do papel, principalmente. Na prensa francesa não tem esse problema, certo? Eu prefiro café na prensa francesa, por dois motivos. Uma, porque eu aprendi a tomar café nos Estados Unidos, então eu gosto de chafé. O expresso eu gosto, mas o expresso é mais shot, assim, quando eu faço café de manhã, é realmente um cafezão, 400ml de café, e por quê? Porque eu misturo tudo isso, eu uso até menos café, do que a maioria das pessoas usam. Ah, já achei aqui, a colher está dentro da... Ah, está dentro da pacote de café. Tá? Então, evitem, o primeiro ponto da prensa francesa é esse, então você usa bastante água, e a moagem. a passagem do café pelo filtro é menos intensa do que a do coador aqui normal, então o café da prensa francesa é mais fraco naturalmente. E a outra parte que eu gosto é que não tem papel, não tem nada, é um saco limpar a prensa francesa depois? É. Mas não tem atrito, é só pressão, certo? É só a prensa ali. Então é a forma mais, na minha opinião, mais clean. A Air também é uma maneira de se coar, na verdade é uma prensa francesa que sai o fundo, é só para facilitar a limpeza, mas é basicamente o mesmo tipo de funcionalidade na passagem do café. A parte legal do filtro é que é divertido passar café no filtro, mas eu tenho filtros de... Eu tenho um de inox, acho que um que imita titânio também, mas é inox no final das contas. O problema é que eles entopem, você tem que ficar limpando com uma certa parcimônia. Então o que eu vou fazer aqui? Vai terminar a colagem, inclusive eu esqueci algum lugar para colocar o meu filtro, vai ficar tudo molhado, não é problema. Eu vou bater no mixer, já trouxe aqui um mixerzinho, certo? De guerra, esse eu preciso trocar, por sinal, falei para vocês tanto sobre plástico, esse aqui é de plástico, mas ele me acompanha há muito tempo, já muito tempo. Então eu continuo aqui comigo. Então ele está aqui no aguardo, certo? Assim que terminar aqui de... Eu acho que só pôr mais um pouquinho. Vou esperar. Então como eu falei, se você pretende utilizar café, acho que o primeiro de tudo, é se você pretende utilizar uma refeição não sólida, essa aqui pode ser uma alternativa ótima para você, seu corpo vai ter facilidade imensa de absorver todos os nutrientes que eu coloquei aqui. E embora os ingredientes sejam caros, o cacau não é caro, eu paguei R$6,00 nesse montante aqui, meio quilo, vamos dizer. Mas o colágeno, e a maca também, e as próximas receitas que eu vou passar para vocês, provavelmente vai ter ingredientes caros, mas você utiliza muito pouco deles. Então você aprende a respeitar esse alimento, aprende a respeitar essa refeição, certo? E eu realmente quero que vocês experimentem, lógico que o alecrim, eu às vezes utilizo o noz-moscada, as ervas que eu utilizo, o manjericão, o hortelã, isso é realmente hardcore, se você quiser ir em um nível assim, certo? Mas o normal, se você colocar cacau, colágeno, açafrão, às vezes eu uso, mas se você colocar cacau, colágeno e maca, a maca tem um gostinho um pouquinho diferente, mas o cacau e o colágeno vão dar um... O cacau, não, o colágeno não tem gosto, o hidrolisado, e o cacau dá aquele gosto de chocolate amargo, então esse cara aqui, ele vai matar o sabor, se você não gosta de ecrim, o sabor do hortelã, o sabor da erva X que você colocar, certo? E a gente precisa do óleo dessas ervas, que eu mais gosto, que é lá que está os seus porfinóis, não sei se é essa palavra em português, porfinos em inglês, é lá que está esses caras que eu gosto, esses antioxidantes que eu gosto, porque como eu falei, de manhã, o meu café é muito mais gorduroso, então tem gui e tem óleo de coco no meu café de manhã, certo? No final de semana eu tomo ele preto, porque eu não preciso fazer mais nada ali de performance, mas durante a semana tem duas gorduras no meu café de manhã, e depois ainda com um monte de castanha, como de jejum ali, por volta no meio de coco, já agora à tarde, o meu objetivo é o contrário, o meu objetivo é proteico, não é gordura, eu preciso ter uma energiazinha ali, mas não muito, por isso que eu coloquei um pouquinho de gui, para facilitar a absorção da proteína, mas também para me dar ali uma certa gordura, uma certa energia, já que eu não sou um cara que come muito carboidrato. Beleza, você terminou aqui, vou dar uma batidinha para não super molhar, uma toalha que eu coloquei aqui, está tudo meio improvisado, dependendo do feedback de vocês, eu faço mais vídeos, e também melhoro um pouco a estrutura aqui, peço um ajudante aqui, um ajudante, um mulher, que é homem, beleza, 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 vai sujar para caramba, não tem problema. Feito aqui, nosso querido mixer, vou dar um pause aqui para vocês, mas é basicamente, uns 40 segundos, não faça muito, porque o colágeno, ele quebra as partículas muito facilmente, então rapidinho aqui, uns 10, 15 segundos, já está bala para nós, beleza, vamos lá agora, fazer o mixer. Muito bem, agora terminei, a michelança aqui, e vamos colocar, vai ficar uma cor, meio de mescal, mas é mais ou menos assim, que vocês vão aproveitar o café, isso daqui, certo, não sei se vocês podem ver com mais cuidado, mas é uma refeição, não é um cafezinho expresso, eu acho que é até fora da nossa cultura, mas eu utilizo muito, e vou empreender na área, para vocês noção, porque isso daqui para mim, tem diversos resultados, na minha dieta, principalmente no que se tange a cravings, a você ter aquela vontade de comer esteiro, ou aquele vício, isso daqui tira nós de ser refém de alimentos, o ser humano não foi feito para comer, o ser humano não vive para comer, o ser humano vive para socializar, comida é sempre um reward, é sempre um prêmio, porque a gente faz, e tem que se fazer socializando, se você come sozinho, eu recomendo você, você ler um livro que chama, Never Eat Alone, se não me engano é Never Eat Alone, vou colocar na descrição do vídeo, e tem em português, ou em espanhol no livro, eu ouvi em inglês na verdade, mas eu acho que tem em português, eu vou colocar no show notes, se você é introvertido e tal, não tem desculpa cara, se você faz um cafezão desse, você sempre tem que falar para os outros, ou tentar socializar, eu aqui trabalhando, mas eu estou próximo aqui, na casa dos meus amigos, então sempre faço, ou sempre levo, e já disseminei o conhecimento para eles, porque realmente, é esse copo aqui, apesar do custo, se nós juntarmos tudo aqui, dá um custo acima de um caputino, ou acima de um expresso, mas isso aqui é uma refeição, isso aqui é uma refeição, mas aqui por 4, 5, 6 horas, eu vou estar tranquilo, e não vou estar tendo aquela ânsia por alimento, vou estar tendo aquela ânsia por ter performance no trabalho, por estar socializando, por sair com alguém, para fazer outras atividades, ou seja, eu não fico refém da comida, a comida serve para me curar, e me dar energia, não que eu quero simplesmente, para curar minhas mágoas, ou outro tipo de relacionamento, na verdade, isso daqui é alimento, tudo que eu coloquei aqui, veio da terra, não tem nada sintético, não tem nada hidrogenado, muito pelo contrário, tudo natural, então, ele fica bonitão, dá para você colocar um canudão, dá para você fazer gelado, enfim, esse é o primeiro, é a primeira receita, super longo ficou esse vídeo, me empolguei, peço perdão, vou tentar editar ele, e colocar ele de uma maneira mais rápida, mas, se você está pretendendo, tirar aquele pão, tirar aquele, sei lá, aquele craving mesmo, de bobagem, faça isso daqui, vai demorar 10 minutinhos, esse vídeo demorou mais, porque eu expliquei, se você fazer aqui, tem 10 minutão, você está com uma refeição protéica, enérgica, de uma maneira, assim, controlada, porque já é meio do dia, e tem ervas medicinais, e potentíssimas, para evitar aí, os oxidantes do seu corpo, para estragar um pouco o seu humor, e até a beleza da sua pele, enfim, tem enormes, enormes benefícios, todas as ervas aqui, todos os ingredientes, que eu vou deixar no link na descrição, para vocês darem uma bicada lá, e se quiserem ver só, beleza? Agora eu vou tomar um café, mas antes eu tenho que desligar tudo aqui, e dizer, mais uma vez, se gostou da aparência, se gostou do conteúdo, deixe um feedback, porque esse tipo de conteúdo, vai fazer parte para outro canal, do Clube do Bairro Rec, certo? ou Bairro Rec Brasil, enfim, tem vários nomes, eu vou mudando os nomes, conforme eu vou modelando a marca, mas, em início, é Clube do Bairro Rec, porque eu quero formar um clube de pessoas, que se importam, com esse tipo de, estilo de vida, certo? Esse tipo de estilo de vida, cada vez mais, quero conhecer pessoas, que realmente se importam, com esse estilo de vida, beleza? Fico por aqui, uma receita anabólica, para você ficar, boladão, valeu galera, abraço! E aí, gostou do conteúdo? Achou mais ou menos? Não gostou? Não tem problema nenhum, deixe seu comentário, aqui abaixo, e fala para mim, o que você gostaria, que eu falasse sobre, como você gostaria, que eu fizesse o vídeo, ou, elogiando, que você gostou do conteúdo, isso é muito importante, para a gente aqui, do Avilinado. E se você está começando agora, no Trading, começando a sua carreira, quer aprender a um custo baixo, não deixe de clicar, nos treinamentos, que eu deixo aqui, na descrição desse vídeo, eu disponibilizo, dois treinamentos, lá no Hotmart, e um treinamento também, no meu site, para que você, que está começando agora, no Trading e Investimentos, pensando em dividendos, pensando em renda extra, pensando em trabalhar em casa, não deixe de clicar, é o único no mercado, com valor baixo, eu quero muito, trazer o Avilinado, para todas as pessoas, que querem aprender, a operar, sem precisar desembolsar, 5, 3, 4 mil reais, lá no Hotmart, aqui na descrição desse vídeo, você vai poder, encontrar custos, a um preço acessível, a um preço justo, se você gostou, de novo, deixe de curtir, compartilhe com um amigo, isso ajuda bastante, gente aqui do Avilinado, até o próximo vídeo, Bruno aqui, tchau, tchau.